Ramona e Paola Ramona e Paola Ramona e Paola Estrelas do sertão Boiadeiras de alma Com paixão no coração Amam a vida simples Mas sonham em brilhar Querem ser popstars Fazer o mundo cantar Montão os cavalos Cruzando o vasto campo Com sorrisos no rosto E um destino a cada canto Cuidão da colheita Da terra e do gado Mas no fundo do peito Um sonho guardado Ramona e Paola Estrelas do sertão Boiadeiras de alma Com paixão no coração Amam a vida simples Mas sonham em brilhar Querem ser popstars Fazer o mundo cantar A noite sobre as estrelas Tocam violão Cantam suas histórias Com amor e emoção A lua testemunha O desejo de crescer Do sertão ao palco Querem acontecer Na roça encontram paz Na música missão Com fé e esperança Seguem essa canção Ramona e Paola Um sonho pra realizar Do campo à cidade Prontas pra conquistar Ramona e Paola Estrelas do sertão Boiadeiras de alma Com paixão no coração Amam a vida simples Mas sonham em brilhar Querem ser popstars Fazer o mundo cantar São as gemeias do sertão Coada, o chapéu de pala e botas E o sonho a perseguir Ramona e Paola Sempre a sorrir Do sertão ao estrelato A estrada a trilhar Boiadeiras e estrelas Prontas pra encantar Boiadeiras e estrelas